Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Na sua cara vou jogar, ah, ah e rebolar, ah, ah Eu tô linda, livre, leve, soltada Vai passar mal, virou sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente, vem, não tem igual Tá todo carente, não pedido informar Vai passar mal, vai passar mal Virou sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente, vem, não tem igual Não vem, manda em mim, não funciona assim Se eu te chamo na segunda, não vem quarta, não vem quinta Segunda eu tô linda, quarta eu sou cinza Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia Sou todo dia, sou todo dia Se fala da boca pra fora Não venha me pedir desculpas Eu acho que passou da hora Te assumir a sua culpa Se eu quer ver por me amar Manhoso, sem jeito, safado, bem colado Vem, que eu vou te deixar muito louco Vou te fazer meu bem Todos me querem, mas fazer o quê? Se sou mais linda, mais foda Vou te mostrar por quê Não fica sem jeito, ninguém é perfeito Que eu tô na sua querendo você Só não chega com pressa Que o bonde tá armado pronto pra me defender Tanto eu fiz pra melhorar Seu comportamento irregular Tanto chorei só por te amar Não vai voltar Na verdade que eu acreditei Na dor que você me fez Não vai voltar Mas agora tudo vai mudar Decide me divertir E não é você quem vai me impedir Oh, 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 oh Coração é cigano Sei também que é melhor pra mim Foram tantos enganos Mas a vida tem que seguir Então vai E vou dizendo Tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Eu sei que tudo vai ficar bem Vou sair, vou pro pembá Olha lá Que chegou É o meu DJ E vou me acabar DJ, toca o som Não quero saber mais de ninguém DJ, toca o som Tô ficando louquecer também DJ, toca o som Não quero saber mais de ninguém Meu amor me pegou Você bateu tua voz com o teu amor Nocauteou, me ponteou Foi a dona, fui a luna, foi quem? Sempre fui guerreira Mas foi de primeira Me vim em defesa Coração perdeu a luta Sim Adeus bebedeira Vida de solteira Quero sexta-feira Estar contigo na minha cama Juntos colas de... Eu te avisei Pra não ficar me esperando Eu não sou santa E a pista tá fervendo Pode vir que tique O DJ tá me chamando Eu tô pegando Quem quiser amor Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar Problema seu Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Diz que me encontra Onde igual Nossa ligação Perdeu o sinal Você me usou